Esta igreja tem uma santa poderosa, com virtudes gloriosas pra salvar e libertar. Ela cura toda enfermidade, ampara e dá felicidade, pois tem muito amor para nos dar. Ela é tudo para nós. Ela nunca nos deixa só. Sem ela não poderíamos viver. Ela é a vossa grande luz. Ela é quem nos leva a Jesus com o seu glorioso poder. Ela é a vossa grande luz. Ela é a vossa grande luz. Liberta o oprimido. Ela afasta o inimigo. Ela é o poder do tentador. Ela é como um grande amigo que nos livra do perigo. Pois é o nosso espírito consolador. Ela é a vossa grande luz. Ela é tudo para nós. Ela é a vossa grande luz. Ela é a vossa grande luz. Ela é quem nos leva a Jesus com o seu glorioso poder. Ela é a vossa grande luz. modifica o pensamento. Ela tira o sentimento e transforma o coração Ela protege o que confia Ela dá paz e alegria Com sua divina santa unção Ela é tudo para nós Ela nunca nos deixa só Sem ela não poderíamos viver Ela é a nossa grande luz Ela é quem nos leva a Jesus Com o céu glorioso morrer Música Esta santa da qual estou falando Seu nome exaltando É a santa borrosa querida Ela é a nossa esperança Nosso amor e confiança A mim o que nos leva para a vida Ela é tudo para nós Ela nunca nos deixa só Sem ela não poderíamos viver Ela é a nossa grande luz Ela é quem nos leva a Jesus Com o céu glorioso O céu glorioso O céu glorioso